Fala, galerinha! Aqui é o Bom Toco! Mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha! Estamos aqui para fazer uma invasãozinha, missões completadas, aê! Eu esqueci de pegar uma cura. Tem que pegar uma cura ali, galerinha! Mas é que para... Guardar essa gasolina aqui também, tá? Então, vou guardar essa gasolina, pegar uma cura e já vamos sair aqui para a gente ver qual base que vai vir. Mas antes, deixa esse like. Então, galerinha, não sei porque minha tela foi lá para cima. Vamos ver que base que vai aparecer. Nossa, foi lá para cima. Ó, ó, ó! Caraca, a tela foi lá em cima. Base player 7002. 7002 esse player. Vamos ver o que vai ter nesse trenzinho aqui. Então, galera, chegamos aqui, ó. Temos nada nesse carro. Ó, temos uma basinha lotada de porta para tudo que é lado e porta, 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 porta. E aqui, ó, temos aí um baúzinho aí. E tá de beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos começar a quebrar, né? Será que vai dar questão de quadradinho? Tomara que não seja, não. Essas bases que não estão de quadradinho é muito chata. Eita, nós, hein? Eita, nós. Tô vendo que é dessas, hein? Ih, meu personagem tá com sede. Deixa eu quebrar para os outros lados aqui também. Só para ver se isso aí vai ficar assim nela toda. Ó. Ó. Ó, se for, é o tipo de base mais chata. Apesar que ali, ó, ali tem parede level 3, ó. Deixa eu ver se ali vai ser... Ah, galera, então deve ser aqui que eu tenho que entrar, ó. Ó. Porque essas bases que estão cheias de quadradinho é as mais chatas que tem. Você tá doido. É. Então é ali que a gente vai explodir, galera. Vamos lá. Vamos explodir. Vamos explodir. Eu não tinha visto que ali em cima tinha parede level 3. Não, mas marchadinha normal já acabou tudo, né? Já foi tudo para o beleléu. Vamos explodir lá. E vem balbom, tem que ir balbom. Vamos lá, vamos lá. E já vai vir o quê? Já vai aparecer um labirinto aqui, ó. Já vai vir zumbizão. Ó, vou explodir aqui no meio. E já vamos lá pegar o zumbizão, ó. Ó, esse aqui. Aí, esse aqui, ó. Olha lá, Lara. Dertada. Ó. Beleza. Ó. Esse aqui também já era. E esse aqui também, ó. Já era também. Beleza. Então, galerinha... Até aqui dentro vai ser quadrados? Ah. Sacaneou, né? Até aqui dentro vai ser quadradinhos, véi. Que que é isso? Quando eu vi parede level 3, eu disse, pelo menos ali dentro vai abrir tudo. Nada do nada. Ah, armas acabando, véi. Armas gastas. Pelo menos, ó. Pelo menos tem uma... Opa, já tem zumbi aqui? Eu mexi uma arma nova, né? Caraca, esse foi rápido demais. Eu tô ali me distraindo com o baú. Vendo o que que vai ver ali. E eles já vêm me atacando, véi. Que que é isso? Beleza. Quebra, quebra, quebra. Ó. Quebra aqui também. Você, 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 você. Beleza. Quebra aqui. Quebra, quebra, quebra. Vamos aqui, ó. É... Maravilha. Ó, achei que tava vindo zumbi. Tá vindo zumbi, não? Ó, eita, su. Eita, su. Vamos quebrando, vamos quebrando, vamos quebrando. Ó, pilhas. Agora vem zumbi, né? Agora vem, deixa eu pegar isso. Deixa eu pegar isso aqui, galera. No labirinto doido. É, por enquanto não vem nada de... Espetacular. De louco. Você fica assim, ah, que top. Se você não viu a invasão anterior, galera. A invasão de ontem. Foi incrivelmente top. Foi uma das bases mais top que eu já vi no jogo, tá? Então, se você tá acabando esse vídeo, se você não viu, volte lá e veja, tá? Ela é muito, muito top. Vamos continuar quebrando aqui, ó. Aqui. Vim que não vai dar pra gente abrir os baús tudo, né? De todas as quadradinhas aqui, ó. Só ver o trinque. Completar esse relógio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, abrir este. As machadinhas vai até acabar já. Madeira. Pega madeira. Vamos pôr ali na motoca, galera, hein? Vamos ver o que a gente faz ali. O que a gente abre mais. O que a gente pega. O que a gente leva. Deixa eu só tirar você. Põe você aqui. Você fica aí. Por enquanto você fica aqui. E vamos que vamos. Gasolina. Um pingo de gasolina aqui. E cinco galões aqui. Junta com os meus lá. E você. Deixa eu ver aqui. Você. Os que tem 20 aqui, ó. Já vou colocando ali, né? O couro tem quase 20. 19. 19. Olha lá, olha lá. E vamos encher nossa mochila. E vamos ver se a gente consegue abrir pelo menos mais um quadradinho desse aqui. Para pegar mais um baú, hein? Então aqui, galera, ó. Pega o semente. Não quero mais nada daqui. Aqui, ó. Esses itens eu não estou precisando. Tá? Não. Não preciso de levar. Talvez vocês. Talvez vocês aí, ó. Espera aí, ó. Aqui também não preciso de nada. Ah, eu não tinha visto essa arma que tinha quantidade nela. Eu achei que tinha acabado ali, ó. Putela ali. Eu não uso muito nessa conta. Aqui e aqui. Então eu vou quebrar. Pega esse circuito aí, por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho machadinha suficiente. Eu não sei se essa machadinha vai acabar ali, ó. Então deixa eu pegar uma aqui. Né? E faz assim, ó. Beleza. Ó. Na hora que eu quebrar aqui, galera. Ah, não veio bigando ainda não. Mas vem agora. É, galera. Infelizmente, ó. Só vou aquele caquinho pegar tudo, ó. Ai, ai, ai. Ele bateu na parede. Ele bateu na parede. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Que que é isso, galera? Então, é... Infelizmente, aí, a gente não conseguiu abrir a base toda. Mas abrimos quase tudo. Esse tipo de base que tem esse quadradinho é muito chatinho. Mas tá de boa. Pegamos os itenzinhos aí. Mas os que estão lá na moto. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Volta. Te vejo no próximo ano. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, eu vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera. Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também está na descrição desse vídeo logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.